Fala galera do YouTube, beleza? Bom pessoal, o vídeo de hoje é falando aí sobre qual placa de vídeo escolher, né? Muita gente antes optava pela GTX 1060, né? Por conta dela ter um bom preço e ter um bom desempenho ali nos games ali para o Full HD e tal, só que ultimamente acabou surgindo aí a RX 580, né? De 8 GB aí, né? De várias marcas lá, né? A empresa fabrica e as marcas ali colocam, remarcam, né? As empresas remarcam ali com a sua marca. E muita gente tá na dúvida, né? Tem muita gente me perguntando depois que eu acabei trazendo aí o unboxing daquela RX 580 da MLLC amarelinha. Qual escolher? Se é a 1060 ou se é a RX 580? Então eu vim fazer esse vídeo aqui para esclarecer para vocês, mas antes de mais nada eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, beleza pessoal? E também convido você a participar do meu canal de promoções aqui do Telegram, que sempre quando tem promoção no AliExpress eu vou estar publicando aqui para vocês. Então entrem lá, fiquem lá, que sempre que tiver promoção vocês vão ser notificados e caso você queira bater papo, tem o canal de bate-papo aqui também, que tá na descrição. Então fiquem nos dois. Tem o de bate-papo e tem o de promoções, beleza? Então vamos lá, rapaziada. Qual placa de vídeo escolher? Bom, primeiramente pessoal, eu vou passar para vocês aqui, né? Todos os dados, as vantagens e desvantagens de cada placa e aí a decisão final tem que ser a sua. Eu vou passar a minha opinião, mas não se baseie na minha opinião. Tenha a sua opinião própria, beleza? Então vamos lá. A gente tem aí a GTX 1060, os modelos que tem sido mais pegos aí, né? Que são os da... Os das Otaque, né? Que essa aqui é uma 1060 totalmente usada, né? E tem outros modelos como o da Veneda e também da Graphics Player, que são os mesmos modelos e que por sinal é um ótimo modelo. Essa aqui já é uma placa totalmente nova, né? Que é o mesmo modelo da Colorful, tá pessoal? Que é uma excelente placa que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Cadê? Ela... Aqui. Vocês podem ver, é o mesmo modelo, né? O modelo da Graphics Player. Só muda aqui, que aqui é azul e a da Colorful é vermelho, né? Mas é o mesmo modelo, é um modelo muito bom, tem um resfriamento muito bacana e vocês podem estar pegando ela nova, né? Então, só que a 1060 tá custando bem mais caro do que a 580. Você vê a de 3 GB aqui, tá custando 899. Pegando o cupomzinho de desconto aqui, né? Que dá para usar nela, ela vai sair uns 870 e alguma coisa, né? Já a 580, de 8 GB, a gente tem dois modelos. Tem esse modelo vermelhinho. É o mesmo modelo, tá pessoal? Basicamente, a questão é que esse modelinho aqui, ele não tem o backplate, tá? Você pode ver, ele não tem o backplate, ó. Mas é a mesma placa, tá? O design é basicamente o mesmo, ele só não vem com backplate. Que tal 816? Tá com preço bem bacana e é uma placa também nova, né? E temos a amarelinha, que já subiu o preço, ela estava o mesmo preço. Porém, a gente sabe que, né? Eu trouxe o unboxing no canal, várias pessoas têm pego. Então, é normal isso acontecer no AliExpress. Eles já pegaram e deram um boom, né? Na amarelinha, que agora tá 870. Mas se você pegar essa daqui, não tem problema nenhum. A única diferença é a estética de não ter o backplate, beleza? Então, rapaziada, qual das duas você acha que vale a pena, né? Que eu acho que vale a pena, no caso? Eu acho, galera. Na minha opinião, é o seguinte. Eu vou passar aqui o ponto positivo da RX 580. Em questão de desempenho contra 1060, é a mesma coisa, tá? Aqueles jogos, a maioria, por exemplo, se você testar a 580, que é essa aqui, de 2048, contra 1060, no Warzone, a 580 é melhor. No Battlefield V, a 580 é melhor. Se você testar no GTA, a 1060 vai ser melhor. Então, assim, as duas basicamente têm um empate técnico. Algumas vão sair melhor em alguns jogos, algumas em outros jogos. Mas as duas basicamente têm o mesmo desempenho ali, são bem semelhantes. A RX 580, ela tem uma grande vantagem de ter 8 GB de VRAM. Com isso, você pode estar jogando jogos aí com uma textura um pouco melhor, né? Principalmente em jogos de campanha, você pode colocar a textura no alto ou no ultra, que não vai impactar na performance do seu game. Já a 1060, se você pegar a de 6 GB, dá pra você colocar no alto, né? Alguns no ultra, mas no geral no alto. Só que a 1060 de 6 GB, se você for ver aqui, ó, usada da Zotac, tá 932 de 6 GB. E aí, tem um problema, né? Além dela estar custando aqui praticamente, vamos somar em uns 120 reais mais caro em relação à RX 580 de 8 GB aqui, essa vermelhinha. Ela é totalmente usada e ela tem 6 GB de VRAM. Consequentemente, esse 6 GB de VRAM aqui é um problema, por quê? As placas de 6 GB de VRAM provavelmente foram usadas em mineração. Vocês estão entendendo? A de 3 GB aqui, você pode pegar de boa, né? Que as de 3 GB não são usadas em mineração, né? Então, a de 5 e 6 GB aqui, com certeza, já foram bem usadas em mineração. Então, assim, a de 3 GB, a probabilidade dela não dar problema é bem menor do que as outras, né? Lógico que isso não é uma regra, mas é uma teoria, porque a placa usada em mineração, ela fica ali 24 por 48, rodando ali o tempo todo. E as 1060 de 3 GB são mais pra games, né? Mas óbvio que se tiver um mau uso, o cara não tem um gabinete legal, né? Uma fonte que não seja muito boa, isso pode trazer consequências pra placa de vídeo, né? Mas, por via das regras, né? Elas são bem mais usadas em mineração. Agora, a questão, você pode... E aí que tá, você pode optar pela da Graphics Player ou da Veneda, que são placas que são todas... São novas, né? São praticamente novas, porque assim, eles só reaproveitam o chip de placas aí usadas, beleza? E refaz a placa nova. Mas toda a PCB, as memórias, a construção, no geral, são todas novas. Assim como a 580. Então, pessoal, só que essa daqui, igual, tá 899, né? Por ela ser nova, tá mais cara. A de 6 GB tá 1.300, mas tem um cupom aqui de 244 que ela cai pra uns 1.000, né? E a de 5 GB tá 1.053, com o cupom ela cai pra uns 870, mais ou menos, aqui. Só que se você for ver, né? Só a de 3 GB aqui, ela tá custando R$70, mais caro que a 580. A de 5 GB aqui, a de 6 GB, vai tá custando R$200, mais caro que a 580 de 8 GB. E aqui vai tá custando mais ou menos uns 150 reais. Ou seja, pra ter a mesma performance. Então, com certeza, analisando no contexto geral, eu iria de 580, entendeu? Que tá bem mais em conta, tem o mesmo desempenho, tem mais VRAM. Porém, a 580 tem um lado negativo, que é a questão de fazer stream. Se você vai streamar jogos, o encoder da NVIDIA, o NVEN, que é bem melhor do que o da AMD, tá? Por exemplo, da NVIDIA, você consegue fazer lives, mesmo com a 1060, né? No OBS ali, em Full HD, qualidade high, que não impacta tanto em quadros. Já a 580, você consegue fazer uma livezinha no OBS, em qualidade low, né? Em qualidade, quer dizer, em qualidade média, ali você já consegue. Só que o problema é que o encoder não é tão otimizado. Se você pega um jogo bem pesado, que utiliza 100% da sua placa de vídeo, né? Começa a ter engasgos no OBS. Aí você tem que optar pelo software da AMD, que dá pra fazer live, não pesa, é bem levinho. Inclusive, eu faço lives até em APU com o software. Porém, o problema dele é que ele não tem os recursos que o OBS tem, né? Por exemplo, o filtro de ruído, que a gente utiliza muito. Igual eu tô utilizando aqui, né? Tá tendo muito barulho aqui em casa, mas vocês não estão escutando. Porque o filtro de ruído do OBS é bem competente. Já no da AMD não vai ser, a não ser que você more no lugar bem silencioso. Aí você consegue fazer. Mas qualquer barulho que tiver externo, o pessoal da live vai ver e vai incomodar. Então, nessa questão, a NVIDIA leva vantagem, beleza? Mas no contexto geral, se você vai só jogar, gravar gameplays, o seu foco é só esse, a 580. E também, na questão do desempenho, a 580 é uma excelente opção hoje pra você tá rodando jogos em Full HD. Eu vou mostrar aqui alguns comparativos. Por exemplo, eu tenho a Mi 60 de 3 GB. Infelizmente, eu não tenho a de 6 GB pra tá fazendo um comparativo aqui, né? Porque com a 580, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu fiz os testes com as texturas, maioria no Ultra, qualidade mais alta. E com a 1060, por ela ter 3 GB, eu tenho que fazer os testes em 1080p low, né? Deixa eu começar aqui pela 1.060. Aqui foi o unboxing do 2640 V3, mas tá com a 1.060. Por exemplo, o Resident Evil Village. Deixa eu silenciar aqui, ó. Vocês podem ver, ó, a ver onde tá estourada. Eu tô em Full HD com tudo no low, né? Tá aí, ó. As configurações. Praticamente, tudo no low. E vocês vão ver aí, ó. A gente tá pegando uma média, ó. A média tá em 50 quadros por segundo, né? Nessa cena aqui, ó. Vocês tão vendo? Tá aí, ó. Média 51 quadros, tal. Agora vamos ver, dá 580, né? Tá aqui também no Resident Evil Village. Deixa eu silenciar aqui, ó. Vocês podem ver, tá em 1080p. E tá tudo no talo. As configurações. Alta 3 GB, alta, alta. SSAO. Você pode ver, tá tudo ligado. Tá tudo ligado. E a gente tá pegando aqui, ó. Olha aqui. Na mesma cena. A gente tá pegando a média de 69 FPS. Ou seja, tá bem melhor aqui, né? Tá bem melhor aqui, né? Ah, mas se fosse de 6 GB, cara. Daria a mesma coisa. Porque esse jogo é melhor. Aliás, os últimos jogos estão sendo bem mais otimizados pra AMD, né? Então, você pode ver. A gente teve uma média de 69 FPS. E a estabilidade muito boa. Você pode ver, tá usando quase os 8 GB aqui de VRAM, né? Mas, é igual eu falei. Vai ter jogos que a NVIDIA vai sair melhor. Tipo um GTA V. E aí, você tem que ver na balança qual jogos você joga. Mas, no contexto geral, as duas têm o mesmo desempenho. E hoje, o melhor custo-benefício, na minha opinião, é a RX 580. Porque, se você for tentar pegar uma 1060, igual você vai ter que pegar ela completamente usada, né? Com as memórias. Se você pegar de 5, 6 GB, as memórias vão estar bem mais surradas, né? E não sei se vocês perceberam. Ultimamente, eu só estou pegando placas de marcas que fabricam ali, né? Fazem as placas mais novas. Tipo, eu peguei essa da MLLC. Essa semana. Acho que amanhã ou depois, pra mim, vai chegar também uma da Graphics Play. Vocês vão ver, né? E também já peguei uma outra 1660 da MLLC. Que deve chegar pra mim lá, pro dia 20. Então, e outra coisa também, pessoal. Essas marcas, hoje, estão fabricando as placas. Antigamente, o projeto deles era muito ruim. Ruim de tudo. Hoje, já não está sendo tão ruim assim. Por exemplo, essa 580 aqui, todas as duas, ela tem refrigeração no VRM. Ela tem refrigeração nas memórias. Tem ali os thermal pads nas memórias. Entendeu? Os heat pipes delas são direto no contato com a placa de vídeo, onde faz uma refrigeração melhor. Então, são excelentes projetos. Vocês viram aí que essa 580 que eu fiz testes, cara, ela tem um projeto de refrigeração melhor do que 580 de marcas conhecidas aí. Entendeu? Então, eu gostei bastante. Então, cara, eu acho que vale a pena. A 1060 hoje, eu acho que, ao meu ver, só valeria a pena se mudar o quadro, né? Se baixar um pouco o preço, como as duas têm o mesmo desempenho, você pode optar pela NVIDIA. Mas, o fato da RG SQ80 estar custando menor preço, eu acho que ela é a excelente opção. Então, vou deixar o link delas na descrição, tá, pessoal? E, igual eu falei, e além de você estar pegando uma placa nova, né? Uma placa completamente nova, em vez de você estar pegando uma totalmente usada aqui com um preço parecido, né? E, se você fosse pegar uma nova, eu recomendaria pegar essas 1060 aqui, tá? E o projeto é novo. E, só que tá custando muito caro. Então, eu acho a melhor opção a 580. E, pra longo prazo, né? A gente sabe que, hoje em dia, esses jogos mais recentes, quando a VRAM estoura, costuma dar bastante stutter e instabilidade, que incomoda muita gente. A 580 por ter 8 GB, a longo prazo, ela vai ser melhor. Porque você vai conseguir jogar os jogos com uma qualidade mais... qualidade bonita, né? E, por ela ter 8 GB de VRAM, ela vai ter uma longevidade melhor. Porque ela vai ter mais estabilidade do que placas que tem abaixo de, por exemplo, 6, 5, 4 GB. Hoje, vale a pena. Mas, daqui adiante, né? E, muita gente que tá comprando placa no Brasil, tem que pensar, pô... Condição é baixa. Se você tá comprando placa no Ali, é já porque você não tem uma condição financeira muito boa, certo? Então, quanto mais você comprar um produto pra ter longevidade, melhor pro seu bolso. Até você poder ter uma condição, né? Que vai demorar um pouco. Afinal, você não tem... Como eu falei, você tá comprando no AliExpress, é porque você não tem condições de comprar no Brasil. Então, você quer que esse produto dure bastante. Então, ao meu ver, a 580 é uma grande opção. Só lembrando vocês, pra comprar essa 580 aqui, você tem que mandar... Porque aqui não tem a opção de escolher game, bios e mini-bios, tá? Você tem que mandar mensagem pro vendedor assim que você efetuar a compra. Mandando mensagem pra ele, dizendo que você quer a placa pra games. Se você vai comprar pra mineração, fala, ó... Eu quero que você mande com a bios de mineração. Se pra games, você manda mensagem pra ele, ó... Eu quero a bios pra games, beleza? Então, tá aí. E você pode pegar essa daqui, cara. Que a diferença de uma pra outra é só questão de backplate. Eles estão cobrando aqui, basicamente, 54 reais a mais só por causa de um backplate, beleza? Então, você pode pegar essa daqui. É só isso. Agora, se você gosta de estética, essa placa é muito bonita. Eu gostei bastante, né? Você pode pegar essa aqui com um backplate, beleza? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dúvida, deixa nos comentários. Sempre que possível, eu respondo vocês. E não esqueça de participar dos canais, tanto de promoção, quanto de bate-papo, beleza? E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Forte abraço e fui!